Olá, Tessfal, tudo bem? Meu nome é Cinda e hoje a gente vai analisar um clássico na voz de, na minha opinião, um dos maiores cantores que já existiu, né? A gente vai analisar Bohemian Rhapsody do Queen na voz de Freddie Mercury, porque agora o Queen tem um outro vocalista e tal, mas a gente vai pegar o Bohemian na voz do Freddie, ok? E mais especificamente no show lá do Live Age, que foi um show que, assim, reuniu vários artistas, né? E, se eu não me engano, era pra arrecadar fundos lá pra, eu acho que era pra Etiópia, era um país da África, né? Enfim. E, aliás, é o show que apareceu lá no finalzinho do filme Bohemian Rhapsody, né? Com, eu não lembro, esqueci o nome do ator, né? Mas, o mais impressionante desse show é que o ator, ele fez exatamente as mesmas expressões ali do Freddie Mercury, os mesmos movimentos, bem legal. Enfim. E aí é o seguinte, o show, o Live Age, ele tava, antes do Queen entrar, o Live Age tava meio caidinho e tudo mais, né? Tavam tendo poucas ligações de doação. Assim que o Queen entrou, aí foi aí que o negócio estourou, assim, sabe? Ficou, acho que foi o show mais, mais, que mais fez sucesso ali no Live Age, né? E, também, basicamente, foi o show que levantou de volta, né? O Queen, né? Porque eles tinham brigado, né? Se eu não me engano, eles negavam a briga e tal, mas eles tinham, mas todo mundo imaginou que eles tinham brigado, eles tinham até, acho que parado um tempinho, uma coisa assim, né? E aí, bom, enfim, aqui eles tinham voltado e aqui foi a ascensão ali deles, né? Tipo, a reascensão, né? Porque eles já eram bem, bem lá no alto, enfim, né? Assim, então, assim que o Queen todo chegou, aí bateu de ligação, todo mundo começou a ligar e tal, né? O show foi um sucesso, foram só 20 minutos, mas impressionante. Enfim, e aí foram várias músicas que ele cantou, mas aqui, especificamente, a gente vai analisar Bohemia e Rhapsody, tá bom? Então, vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Ok? Então, vamos pegar, então, essa parte aqui. Analisar Fred Mercury não é uma coisa muito fácil, né? O cara é sensacional, tem um controle incrível, uma voz, assim, muito bem controlada, muito bem colocada e, se eu não me engano, ele nunca fez uma aula de canto, né? Não posso estar errada, né? Mas ele até, ele, tipo, ele tem aquela arcada dentária mais avantajada aqui na frente e acaba que o céu da boca dele aqui tinha mais espaço, o que dava mesmo pra ele uma voz mais cheia, né? Ele, por conta daquela arcada dentária, por isso que também ele nunca corrigiu, né? Porque, bom, dinheiro ele não tinha pra corrigir, ele só não queria mesmo, né? Até porque, assim, quando, assim, no caso, quando você é um cantor e você tem o dente muito, muito avantajado, coisa do tipo, mas aí você já canta há algum tempo e tals, realmente, se você coloca um aparelho, corrige os dentes e tals, pode dar uma mudança na sua voz. Diferente de mim, por exemplo, eu tenho aparelho, mas a minha voz, mas a minha voz, ó, meus dentes não eram muito tortes, era mais minha mandíbula que tinha um desviozinho, assim, enfim. Não foi ao caso. Mas ele tinha essa arcada dentária e acabou fazendo com que a voz dele ficasse mais cheia mesmo, né? Então, por quê? Porque quando a gente canta, uma coisa que faz muita diferença é quando a gente levanta o céu da boca, né? Então, por exemplo, Esse daqui eu fiz com o palato duro, né? O céu da boca levantado. Agora, sem o palato duro levantar, fica Fica totalmente divertizada a voz, né? Pra baixo, assim, né? Fica até meio arrastado se eu faço isso, né? Enfim, e é basicamente isso que ele faz, só que assim, bem naturalmente. E ele joga bem ali, no jeito dele, né? Jeito Fred Mercury, né? É de ser. Então, ele... Ele articula muito bem as palavras também, você entende perfeitamente as palavras. Você não precisa nem de uma letra, assim, eu toco a letra aqui só pra desencarga de consciência. Mas você não precisa nem de uma letra pra você aprender. Você pode não saber inglês, mas você sabe exatamente o que ele fala. Eu digo isso porque eu já tive alunos que não sabiam inglês, mas conseguiam cantar uma música do Queen perfeitamente, com a letra, assim, certinha. Justamente por causa dessa boa articulação que o Fred Mercury tem. Que ele tem uma articulação incrível, né? Então, assim, ele basicamente... Não sei se ele já fez aula. Se eu não me engano, ele não fez, né? Então, é... Mas pode ser que ele tenha feito. Enfim, eu não tenho essa informação. Então, é... Se você tiver aí, comenta aí, tá bom? Enfim, mas ele tinha uma precisão vocal tão incrível, um talento tão especial, assim, que ele faz essas coisas, assim, que ele faz essas técnicas, assim, de uma forma muito natural. Parece que ele nasceu com isso, sabe? Ok, vamos seguir. Mas, assim, basicamente, assim, se você quer cantar uma coisa ali, mais ou menos ali, claro que não vai ser Fred Mercury. E, assim, a gente nem deve tentar imitar um cantor, por um melhor que ele seja, né? Mas, assim, pra você cantar essa música da forma bonita, como é, ela é, é mais ou menos assim. Tenta subir o sol da boca e tenta manter uma voz, assim, bem homogênea. Mama just killed a man, but I gonna get his head. Ao invés de fazer, but I gonna get his head. Tem muita gente que faz assim, meio martelado, né? Aí fica estranho. A música toda é bem ligada. But I gonna get his head. But my trigger, now he's dead. Mama. Life had just begun. Just begun. Ele faz com mais, aqui, né? Ele faz com mais ênfase, né? Ali no, na versão de estúdio, ele faz com falsetinho. Life had just begun. Ele faz com falsete. Aqui, pelo que eu vi aqui, ele faz Life had just begun, but now I'm gonna throw it all the way. Bem, aqui, ó. Aqui no... Ele enche a boca de som. Enche a boca de som. E aqui já tem espaço pra caramba, né, dele, né? Enfim. Então, tenta encher a sua boca de som. Coloca... Sobe o sol da boca. Tenta lembrar ali que o Freddie Mercury, ele tinha um espaço na boca e ele falava isso. Ele falava pra todo mundo, né? Que ele não corrigia os dentes pra voz dele não mudar. E que ele tinha um espaço maior na boca, né? Enfim. Então, tenta subir o céu da boca justamente pra criar esse espaço que ele tanto fala e que deixa a voz tão cheia, ok? Mas não tente imitar a voz dele, ok? Aqui ele fez bem, né? Ele tem tanta precisão que, assim, ele jogou aqui no nariz e abriu bem a boca. Pra você jogar a voz no nariz e não deixá-la nasal, tipo a dele, é abrindo espaço aqui. Se eu fecho aqui, não... É, mas se eu abro... Entendeu? O ataque dele. Ele fez um gut ali, sem ficar uma ênfase, tipo... Uma coisa, assim, assustada, né? Ele fez como se estivesse com... Sabe? Como se fosse com raiva, entre aspas? Ele manteve ali. Ele fez o gut ali. Ele jogou muita energia, de repente, no gut. E aí, no to go, ele... Ele manteve. I've got to go. Nossa Senhora. Gotta leave you all behind. Ele joga aqui pro nariz, mas assim, como ele joga muito... Muita voz aqui, muito espaço, ficou bem certinho. E também ele tá usando muita voz. A própria voz dele, voz falada mesmo. Gotta leave you all behind and face the truth. Tanto que o truth que ele faz, depois você vê que é bem falado. E é a mesma voz. É tipo um truth falado. Mas você vê que ele não diferencia do restante da voz. Então é a mesma voz. Exatamente do mesmo jeito que ele fala, ele canta. E é o certo, é o correto mesmo. Gotta leave you all behind and face the truth. Seguindo. Olha só lá. Ele arredondou aqui esse mama. Mama! A boca dele tá bem arredonda. Mama! Ele abriu aqui, ó. Pensa a boca de bocejo. Olha. Pensa a boca de bocejo. Pensa a boca de bocejo. Pensa a boca de bocejo. É o... Ah, a enfisinha não. I don't wanna die. Aí no caso foi bem expressividade mesmo. Bem interpretação, assim. I don't wanna die. O Fred Merkle, ele tinha esse jeito único. Porque, assim, ele não planejava o que ele ia fazer. Entendeu? Você vê que cada show dele é diferente. Ele não faz a mesma coisa. Assim, ó. Ó a boca dele. É bem aberta. Aqui, ó. Bem aberta. Posição icônica ali dele, né? Mas, enfim. Ah, é uma coisa... Deixa eu ver se não é esse. Uma curiosidade... Acho que todo mundo deve saber dessa curiosidade. O nome dele, né? Falou com o Bulsara. Mas aí ele pegou o nome dele, Fred. É o Mercury. O Fred... Enfim. O Mercury. Até onde eu sei é por causa do piano. Porque tem um piano ali, tipo... Assim, o piano é tipo isso daqui. Escrito Mercury. Ou era em cima. Ah, agora eu não vou lembrar. Mas o Mercury é por causa do piano. Se eu não me engano, né? Mas, enfim. Enfim. Resumindo aqui. Então, ó. Basicamente, a técnica do Fred Mercury, ela se resume em uma coisa extremamente natural. Ele tem um jeito... Porque, assim, ele sempre teve um jeito meio... Assim, mais... Como é que eu posso dizer? Extravagante mesmo. Então, a voz dele acompanha isso. Ele usa a voz dele exatamente desse jeito. É que nem uma... Como é que eu posso dizer? É que nem uma criança usando a voz. Uma criança, quando ela canta bem certinho, né? Uma criança, ela canta, ela é extremamente espontânea. Ela chega em umas notas lá em cima. Às vezes, ela faz uns melismos que nem ela sabe como é que fez, né? Aí, o Fred Mercury cantando é basicamente isso. Ele é totalmente espontânea. A voz dele sai, tipo, como se fosse uma criança cantando. Sabe? Ele não tem um víciozinho, assim, sabe? De erro, pelo que eu analiso, assim, que eu ouço bastante o Queen. Ele não tem um erro, um vício, né? Na voz. Ele simplesmente tem a voz nele, né? E aí, também, junta com o fato dele ter muito espaço aqui na parte de cima da arcada dentária dele, né? Muito espaço e faz com que ele consiga encher a boca de som. Preencher tudo aqui, né? Então, assim, basicamente, se você quer cantar uma música de Fred Mercury, ali, você precisa saber encher a boca de som desse jeito ali, entendeu? Porque, é claro que você não precisa tentar se igualar ali ao Fred Mercury. Até pra alguém se igualar ao Fred Mercury é bem difícil, né? Temos aí o Mark Martell, né? Que tem uma voz bem parecida, mas mesmo ele, se você notar, tem algumas diferenças. Até porque o Mark Martell tem os dentes bem corrigidinhos, né? E tem uma diferençazinha. É bem parecida, é bem parecida, mas tem uma diferença. Mas, assim, o mais importante também, mas é que o Mark Martell, ele nasceu com timbre parecido. O timbre vocal dele é parecido com, pelo menos, tanto falado quanto cantado, ele é parecido com a voz cantada do Fred Mercury. Mas, enfim. Então, basicamente, é isso. Encher a boca de som e deixar uma voz bem natural. Aquela voz falada, só que cantando. Tipo isso. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa daqui foi uma pequena análise ali, porque analisar o Fred é extremamente complexo. Eu ia ficar umas duas horas aqui com vocês só analisando ele. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.